Oi, o Evangelho segundo João capítulo 11 fala da ressurreição de Lázaro e ele diz, dá uma ode, remove essa pedra, pede para as pessoas que estão lá remover, tirar aquela pedra, mas há um impedimento, há um questionamento e dizem, Senhor já cheira mal, já faz quatro dias e o Senhor fala novamente, tira a pedra, remove a pedra, já falei que se creres verás a glória de Deus, amém? Qual é a pedra que nós temos que remover nesta manhã? A pedra que está impedindo o nosso crescimento espiritual, está impedindo a vitória, está impedindo a bênção, amém? Mas irmã Ramona, eu não consigo louvar-se no nome do Senhor, aí vem Aline Barros com aquela canção, aquele louvor e diz, remove a minha pedra e chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, você entende? Irmã Ramona, eu não posso, você não pode, chama quem pode, Jesus pode remover a pedra, Senhor eu não consigo, eu não posso, em nome de Jesus, remove esta pedra, papai, amém? Deus continue nos abençoando, em nome de Jesus.